este vídeo faz a mais séria das perguntas para onde eles irão quando a gente vai falar do pacífico sul-americano do chile do peru é a gente sempre se lembra só que o pacífico sul-americano tem mais países claro o equador nem às vezes galápagos e tudo mais a colômbia tem litoral no oceano pacífico e um que a maioria nem se lembra ou sequer sabe a argentina uxuaia é banhado pelo oceano pacífico aliás uxuaia é uma cidade interessantíssima e coisas estão acontecendo na patagônia nesse instante é deixa eu explicar pra vocês primeira questão de uxuaia ser banhada pelo oceano pacífico houve umas guerras nos conflitos aí entre a argentina e chile pela aposta patagônia os dois acertaram mais ou menos que a vertente do atlântico na patagônia seria a argentina ea vertente do pacífico seria chilena aliás um problema fronteirista entre esses dois países que existe até hoje que a questão dos chamados campos de hielo campos de hielo norte e campo de hielo sur se dá exatamente por causa disso o campo de gelo fica bem na nos anos patagônicos e simplesmente não dá pra saber qual parte deles é vertente do atlântico qual parte é vertente do pacífico como ninguém eu disse ninguém as pessoas já subiram a verése já foi no polo sul né já foi na lua já desceram no fundo do oceano mas ninguém atravessou o campo de hielo sur é um local brutal então como ninguém atravessou esse campo ninguém sabe é a de quem ele pertence né se ele é argentino ou se ele chile tanto na área de disputa de fronteira mas o caso específico de uxuaia é interessantíssimo malandramente a argentina afirma ela ocupou lá primeiro né tomou aquela área dos indígenas originais e amanhã salvo engano e malandramente ela fez uma cidadezinha lá uxuaia e argumentou para o chile que o canal de bigão era uma passagem interoceânica mas se vocês olharem bem no mapa fica muito claro que bom pode até ser uma passagem interoceânica mas efetivamente aquilo é oceano pacífico não existe muita dúvida quanto a isso fato aqui em gambelando os chilenos de modo velhaco o chile não tem território no oceano atlântico mas a argentina tem sim território no oceano pacífico é esses são os fatos se bem que a ferro e fogo as ilhas do extremo sul chilena deixa eu mostrar para você o mapa porque é uma região muito bonita elas podem sim ser consideradas no atlântico sendo consideradas no atlântico o chile também seria um país é bioceânico é mas o formalismo essa parte o fato é que o chile tem um porto quer dizer uma argentina tem um porto no oceano pacífico e um ponto de águas profundas na verdade o próprio nome o próprio étnico de uxuaia quer dizer mais ou menos isso então diferente da índia a argentina tem um porto águas profundas na verdade existe não tem só um né ela tem vários portos de águas profundas uma lástima que o país esteja sendo destruído pelo milan e bom se a gente continuar é importante falar exatamente sobre essa questão presidentes que destruíram ou estão destruindo os seus países no brasil por conta de meio milhão de mortes causado por absoluta crueldade perversidade e perversidade estupidez o bolso é tido como um presidente que colaborou para a destruição do próprio país do próprio povo de fato se você analisa a gestão de figuras nefastas como campos neto como o guedes né que já tinha destruído o chile antes ele era um chicago boys que destruíram o chile amando de pinochet e outras figuras lamentáveis a gente tem de achar que ele é o maior mal que já aconteceu na política brasileira mas até nisso o bolso perde até nisso ele é um perdedor porque comparado com o fernando henrique cardoso e michel miguel temer tadinho o desastre do governo para os trabalhadores para os aposentados para os estudantes ele foi muito além porque apesar de ter sido eleito na chapa da presidenta Dilma a qual ele traiu e deu um golpe de estado com o supremo os militares com tudo ele fez exatamente o contrário do que a chapa dele propôs a presidenta Dilma e na verdade esse foi o principal motivo dela ter sido deposta iria utilizar os recursos do pré sal para a saúde e educação tornando o nosso país uma nação de primeiro mundo o que que o temer fez? ele não apenas entregou o pré sal para os estrangeiros e proibiu proibiu o governo de cobrar impostos por quarenta anos quer dizer que quarenta anos a pressão vai ter acabado então proibiu a cobrança de impostos como ele também proibiu a Petrobras de reduzir a quantidade de dividendos ou seja de dinheiro transferido aos estrangeiros então o temer ele não pode ser acusado de burro como o bozo é não, de forma nenhuma o temer não caiu inteligente tudo que o temer fez ele sabia que estava fazendo então não teve nada de incidental você não pode argumentar problema mental você não pode argumentar inteligência limítrofe o temer fez tudo que ele fez contra o povo brasileiro que eu nem sei se ele se considera brasileiro na alma mesmo porque a família dele é libanesa acho que ele é o único dos irmãos que nasceu no Brasil e isso eu estou confiando que ele realmente nasceu no Brasil né então o vínculo dele é com o líbano quando ele foi homenageado lá na cidadezinha natal dele ele deixa isso muito claro ele fez propostadamente tudo o que ele fez só que pior do que ele foi Fernando Henrique Cardoso privatizador entreguiça liberal traidor traidor num nível muito mais profundo do que o temer o temer entregou nossa riqueza pré-sal na mão dos estrangeiros o temer traiu a Dilma e o povo brasileiro o Fernando Henrique Cardoso é um passo além ele traiu esse vídeo na prática é um oferecimento de todo mundo que nos doou Pix Hardware Software Tempo e Inteligência a Pátria porque a bem da verdade quando ele assinou sem nenhuma necessidade o pacto de não proliferação de armas nucleares e também garantiu que o Brasil não construiria mísseis de médio e longo alcance ele traiu o Brasil simplesmente assim e foi um traidor certo a tentativa da batata moral a filhotinha do do banqueiro Lemon de fazer uma aliança com ela para tentar ser prefeita de São Paulo mostra muito bem o caráter dela que a gente nunca confiou né mas mostra também o que determinado tipo de pessoas fazem pelo poder e é nesse sentido que a gente volta a questão dos países da América do Sul da vertente do Pacífico começando pela Argentina o Milley está destruindo a Argentina em um nível tão profundo que nem o Bozo nem o Temer nem Fernando Henrique Cardoso ousaram fazer certo vamos falar sobre isso bom como assim destruindo o país em um nível que nós demos exemplos horríveis de caras que comandaram esse país não conseguiram fazer eu não vou nem entrar no mérito da suposta aliança dele com o Estado cujo nome nós não podemos dizer certo não vou nem entrar nesse mérito porque é mais complicado do que isso sabe no passado no passado já havia um plano de se constituir o Estado judeu em algum lugar do mundo as opções além da Palestina eram Uganda e adivinha a Patagônia que ele tenha se declarado se declarado judeu ido em Jerusalém beijado muitas lamentações bom isso não configura traição as pessoas podem ter religião que quiser né Fernando Henrique Cardoso era ateu Dilma era o o ditador Médici era evangélico Lula era católico o outro lá a gente não sabe se era ortodoxo ou se cultuava o satanás a gente não tem ideia né oficialmente ele era ortodoxo mas muita gente diz que ele é satanista olhando assim as coisas bom a hipótese que ele cultuava o satanás não me espanta mas oficialmente ele era ortodoxo o Collor nem sei se aqui ele tinha religião Sarneira maçom sendo maçom não interessa o que ele se declara o maçom é um maçom então é um maçom e bom a maioria dos governantes brasileiros de um modo geral foi católico de 64 depois do golpe entrar pra cá que a gente teve mais diversidade né o bozo o bozo é o que ele se dizia católico mas ele foi batizado por uma meia dúzia de pastor diferente então vamos dizer que o bozo assim como emílio garrastazio médici era evangélico então modo geral é um direito do governante ter a religião que quiser ou não seguir nenhuma religião isso não é a priori um problema agora conspirar pra entregar partes do país pra uma potência estrangeira bom isso aí é um problema certo vários governadores da Patagônia foram em Israel não sei o que que eles foram fazer lá porque a gente não pode falar isso também não chega a ser um problema porque o Tarcís o miliciano carioca que foi eleito governador de São Paulo e o governador aqui do meu estado o Caiado também mentiram que foram convidados pelo estado de Israel a embaixada já desmentiu que eles não convidaram mas eles foram assim mesmo tanto repito o Caiadão quanto o miliciano carioca foram pro estado que não pode ser dito fazer o que sabe-se lá o que aquele estado produz equipamento de vigilância de repressão armas tipo de coisa foram lá não chega a ser um problema embora não é muito conveniente mas não é um problema governadores vão para vários estados nacionais isso é comum certo? agora conspirar para entregar parte do território nacional para potências estrangeiras morrer é um problema sobretudo se a gente pensa no seguinte como eu disse na live de ontem aquele país vai deixar de existir tenham isso em mente certo? tenham isso em mente aquele país vai deixar de existir nós deixamos isso muito claro na live de ontem explicamos não tem nada que eles possam fazer ou que os amiguinhos deles do ocidente Europa Estados Unidos podem por uma série de fatores dos quais nós também já falamos engenharia caquética economia disruptiva em estado terminal tecnologia ultrapassada eles não tem dinheiro não tem nem sombra do poder que tinham tanto que juntando Reino Unido e Estados Unidos eles não estão dando conta de derrotar os rutis então é óbvio que eles não podem fazer nada certo? nós já esclarecemos isso aquele país vai deixar de existir e aí nós também falamos que bom eles serão invadidos isso também é óbvio depois de 76 anos desde a Náquiba de injustiça e terror é muito provável que os ânimos no Oriente Médio estejam muito exaltados em 76 anos quatro gerações de vítimas de ódio apartarde roubo de terras expropriação preconceito humilhação ofensa genocídio é natural que as pessoas estejam digamos um pouco quanto nervosas e aí bom nós também já falamos sobre isso não serão todas as pessoas daquele estado que poderão ficar naquele estado certamente vai ter um julgamento do tipo Nuremberg evidentemente os caras cometeram um crime de guerra crime contra a humanidade os que serão os que forem pegos serão julgados e aí nós estamos falando de basicamente todos os todos os funcionários não só oficiais do serviço de inteligência dos dois serviço de segurança do estado todos os oficiais das forças de defesa daquele país também serão julgados todos os que colocaram a mão serão julgados as milícias todos os interventos das milícias que tocaram o terror dos colonos indígenas palestinos todos eles que né expropriaram terras que expulsaram as pessoas de casa esses caras vão ser julgados se ou quando os habitantes legítimos colocaram a mão neles e serão julgados então para escapar do julgamento assim como aquele pessoal que governou a Alemanha entre 33 e 45 muitos deles vão fugir certo pergunta é vão fugir para onde bom muitos vão voltar para o lugar de onde eles de fato vieram né porque nós já dissemos que não existe povo judeu é uma religião religião não forma um povo então muitos deles vão voltar para o lugar de onde vieram essencialmente a Europa mas também os Estados Unidos a Rússia ela tem uma dificuldade de aceitar dupla nacionalidade dois milhões de russos trocaram nacionalidade russa por uma nacionalidade que vai deixar de existir então a Rússia vai receber de volta os dois milhões que muitos dos quais conspiraram contra a Rússia não sei talvez um meio milhão receba mas todos não vão não bom essa Europa e Estados Unidos mas alguns cometeram um crime tão grave que até nesses países que estão protegendo eles e acobertando eles eles não se sentiriam seguros então bom eles vão ter que fugir para um quarto lugar se não for Europa se não for Estados Unidos se não for Rússia eles vão para onde acho que para o mesmo lugar que os europeus daquele país que fizeram as atrocidades entre 33 e 45 foram para a Argentina se houvesse na Argentina um governante traidor miserável praticamente um demente mental e um sociopata que convidasse eles digamos para a Patagônia eu acho que eles iriam então vocês estão entendendo o tamanho do problema né espero que vocês estejam compreendendo o tamanho do problema muitos deles se for possível vão para a Patagônia bom parece que já tem muitos disfarçados de turista muitos mesmo as boatas falam em centenas ou milhares disfarçados de turista já na Patagônia e parece que uma lei aboliu as leis que proíbem que estrangeiros comprem terras bom isso aí é outro indicativo de que talvez esteja sendo preparado um novo estado sionista no sul da América do Sul que seria horrível não só para a Argentina que significaria perda da Patagônia mas para nós porque todo mundo sabe o que acontece com quem é vizinho daquela gente que é vizinho de sionista o Chile está muito certo em ser muito pró-Palestino que o Chile vai ser vizinho deles mas nós também estaremos perto então o problema da Argentina é um problema de todos nós e eu creio que todos os problemas muito bem os mapas deixam mais ou menos evidente que a noção de Patagônia é meio ambígua e nós sabemos como as coisas começaram na Palestina nós sabemos qual que era o projeto original britânico depois nós sabemos como isso evoluiu graças à pressão dos Estados Unidos para a criação do Estado ilegítimo em 1947 depois vimos o que aconteceu após a Náquiba a gente viu o que aconteceu após Suez e após 67 e após 73 em Orquipur depois a invasão do sul do Libro no Sabra e Chatilha em 82 nós vimos como ficaram as coisas depois da primeira intifada depois da segunda intifada da primeira operação chumbo derretido na verdade nem foi contra Gaza foi contra Zenim depois Gaza 1, 2, 3, 4 nós estamos em 5 nós estamos vendo o que aconteceu nós estamos vendo o que eles fazem fizeram estão fazendo com a população nativa original a Patagônia tem habitantes vamos supor que alguém resolve que ao invés das Malvinas serem argentinas alguém diz que as Malvinas são sionistas as Malvinas chega a conclusão que pela maneira como elas se comportaram talvez a Terra do Fogo também seja sionista invade a Terra do Fogo primeiro a ilha depois o Arquipelga inteiro depois as ilhas da costa chilena depois toda a Patagônia chilena depois a Patagônia argentina e eles não estão satisfeitos a Antártica não tem dono quem mora na Antártica quem que é dono na Antártica vamos ocupar sei lá a península da Antártica e aí a Antártica inteira nós sabemos que limite porque senão nós da América do Sul corremos o risco de sermos os novos atos a América do Sul inteira entende? que está sob risco certo? e é bom ficar é bom ficar junto